Música É a festa do povo de Pernambuco! Dilma, Eduardo, Lula, Armando, Humberto e o povo de Pernambuco! É a festa do povo brasileiro! Vamos mostrar como é que se faz um presidente bom e como é que se faz um governador de novo. Nesse momento, vamos passar a palavra.